Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls E hoje pra gente tá continuando a nossa caminhada aí né cara, começando do zero aí Parte não sei nem mais quantas, mas a gente vai seguir firmes e fortes tá, sem sombra de dúvida Nessa jornada que tá ajudando muita gente, que também tá sendo bem divertida Por esses tempos aí a gente acabou ficando um pouco afastado, principalmente aqui do servidor 845 Cara, afastado não que eu parei de jogar, tá, tô jogando todos os dias, como vocês podem tá vendo aí Tô com um level legal pro servidor, enfim, mas pra questão aí realmente do, como é que eu posso dizer Do que a gente tava trazendo de conteúdo né cara Realmente tô esperando banners, coisas mais interessantes pra gente tá trazendo Como por exemplo agora, o banner do Toshiro Marley, vale a pena tá pegando o Toshiro Bankai né Lembrando que sempre em todos os banners eu vou tá fazendo essa pergunta pra mim mesmo Eu vou tá respondendo, porque eu sei que pode ter aí alguém que tenha dúvida em outro servidor cara Lembrando sempre que esse é um modo que vai tá abrangendo aí a galera de qualquer servidor independente aí de qual seja E eu vou tá dizendo que não, não vale a pena pra nenhum dos modos Então realmente é um personagem que a gente pode tá bem tranquilo nessa questão aí O que eu faria né, que eu falaria pra vocês Era pra tá pegando ele aí, pelo menos duas estrelas a gente vai pegar Antes disso cara, vou tá mostrando a vocês aqui ó Tem algumas pessoas que já sabem, eu ia tá esperando pra pegar em live Mas eu recarreguei aqui 5 reais cara, vou tá pegando o Biacra aqui Pra tá ajudando principalmente em ficha de 100 caimão tá Vocês vão entender o porquê, lembrando que esse Biacra você pega com a recarga de 5 reais E o que é que tá acontecendo, vamos lá, vou tá mostrando pra vocês ó Eu vou vir aqui no Toshiro mano, e vocês vão ver ó Eu tenho 27 fichas de 100 caimão tá, 27 fichas de 100 caimão Eu já gastei ficha de 100 caimão pra tá pegando o Biacra né Ou pra tá pegando o Chico Branco E agora eu vou ter que ter gastando Jade também pra tá pegando o Biacra cara Agora como eu tenho o Biacra né Isso vai ser melhor pra eu tá pegando essas fichas de 100 caimão aqui ó Eu vou tá... como é que se diz? Liberando aqui o Biacra junto com vocês Eu não vou tá utilizando ele Simplesmente por uma questão de estrutura de conta cara A longo prazo isso aqui vai fazer uma diferença muito grande Já tá fazendo a diferença E vai tá fazendo a diferença ainda maior Porque... vamos lá... Agora eu tenho direito aqui a isso né Olha só, não sei se já vai ter liberado Não liberou ainda, vai liberar daqui a 72 horas provavelmente Eu pegando essas fichas de 100 caimão aqui Manos, vai fazer uma diferença Uma coisa que o pessoal pouco fala né Deixa eu ativar lá cara, pela ainda Não adianta só isso né Tem que ativar a constelação do Biacra Lembrando que a constelação aí 3 estrelas tá garantida né Olha só Vamos lá O Biacra tá aqui E aí dessa forma vai ajudar com que eu farm um pouquinho mais de... Fichas de 100 caimão né Pra não chegar tão apertado cara Realmente eu vou ter que gastar Jade pra pegar o Toshiro Olha só isso Realmente não tem pra onde correr A gente tem que pegar todos os personagens Pelo menos 2 estrelas Vamos dar aqui o giro de graça Vou tá girando aqui cara Até os 50 né Qual que precisa pra gente tá pegando o personagem Vamos lá ver os 3 fragzinhos ali da Rukia E vamos ver se a gente pega algum personagem Galera, mas sem sombras de dúvida Das 30 mais contas que eu iniciei cara E joguei por algum tempo pelo menos no BIS Essa é a pior É a pior Não digo assim de servidor Nada disso Eu falo de conta É a pior cara Não tem como Galera teve 3 vezes já Sabe aquele giro Quando você consegue completar os 10 giros Isso até teve uma quantidade de Jade legal Pra ajudar né Vamos ver aí Sabe aqui mano No recrutamento 1.0 e 2.0 Aí ó Já liberou uma fichinha Já vai ajudar lá Aqui ó Quando você vai girando aqui Quando chega no último né Você vai girando uma vez por dia Aí você dá um giro Você consegue garantir um personagem Galera Eu não tirei personagem SSR Nenhum até hoje A gente tá caminhando aí o que? Dois meses de jogo Imagina que em todo o giro aqui Eu não peguei nenhum SSR Cara é um absurdo É um absurdo Nem aqui Nem no 2.0 Inclusive olha Pra não me deixar mentir Ó Recrutamento de personagem né Eu vou deixar garantido aqui É Uma O Nohana né Vou colocar o Nohana Porque a minha não tá 4 estrelas ainda Vou colocar aqui Pra pegar Beleza Lembrando cara Que aqui também tem um segredinho Ó Quem acompanha aí O Caminhando do Zero Sempre vai ter esses segredinhos Eu falei isso em um vídeo Muito antigo Mas Mas é porque você não deixa Aqui selecionado pra sempre Porque o que é que acontece Se você for girando Vou dar aqui no 1.0 Ainda falta 7 vezes né Aí porque que eu deixo aqui SSR e não colocam Nohana logo cara Principalmente pra gente Que tá iniciando o game tá Se você colocar aqui Algum personagem A escolha logo E deixa ele aqui Isso vai atrapalhar Pra quando você girar Porque vamos lá Se eu girar aqui agora Recrute mais 7 vezes Eu tenho chance de pegar Um SR completo E o SR completo Pode me ajudar cara Pode vir aí No Uriu Que tem o Assou Pode vir aqui Alguns SSRs Que vão tá me ajudando De alguma maneira Opa Deixa eu ver aqui ó Inoi Uriu completo Os outros aqui Vão tá me ajudando Em constelação Tem o Ganju Que tem o Assou também Então cara Tudo isso aí Vai tá sendo Bem favorável Pra gente No sentido De SR Aqui no recrutamento 2.0 Da mesma forma Vou tá mostrando Pra vocês Tem também ó Alguns SRs Que vão tá ajudando A gente O Rashi O Rojuro Também Eita Me esqueci o nome Dela aqui cara Vou tá lembrando agora A Kuna Sempre me esqueço Não ia falar Nemo Nada a ver A Kuna Então Ambos Tem o Assou Aí né O Assou Tudo cara Que vão tá ajudando A conta Então Fiquem ligados Nisso aí Não precisa sair Colocando aqui ó Eu deixo vazio Pra eu ter chance De tirar SR Aí quando chega No giro crucial Aí sim Você coloca O personagem A escolha Vamos ver Se vem algum SSR Completo Pra ver se Quebra a maldição Não quebrou a maldição A gente segue Dois meses Girando E não pegando O personagem Galera sério cara O que amaldiçoar Essa conta Não é brincadeira É uma parada Assim assustadora Mesmo Eu sei que o jogo Ele é gacho Ele é de sorte Mas Cara Não tem como mano Parece que os caras Sabem Que sei lá Ah mano A conta de um cara Que faz conteúdo Lá do Youtube Bó bugar Bó foder a conta E mano Tá sendo isso aí cara É insano mesmo É insano Não vem nada Não vem nada Só vem É capaz de vir SSR repetido Lembrando que eu não tenho Quase nada na conta né Eu vou tá mostrando pra vocês Antes de encerrar Eu não tenho nenhum personagem Cara Esse SSR na conta Praticamente E eles não mandam né É assustador É assustador mesmo Aí a gente deu um giro bom aqui né A gente não tinha um hash Se eu não estiver enganado Não A gente tinha um hash Tinha um hash Então até isso Desse SSR A gente se lenha né Poderia vir a cuna Que a gente não tem Eu vi um hash repetido É Cara Triste mano Por que tá acontecendo isso Deus sabe Vamos pro último giro aqui Hoje um vídeo um pouco diferente Eu resmungando da conta Cara Não costumo fazer isso Mas Realmente abrindo meu coração Para vocês Cara Pera ainda Não Tem mais um giro né Porque não veio nenhum SSR Ah tá É um SSR garantido Nos 50 giros Tô no susto Vamos lá cara Gastando já de meio Um tempo onde correr Veio o Tessai Glória a Deus Glória a Deus Minha situação é essa cara É agradecendo a Deus Por ter vindo o Tessai E as Jades também vieram boas Obrigado Tessai Muito obrigado Tessai Pela sua humildade De se juntar Minha conta aqui Fiquei feliz Fiquei feliz mano Tessaizinho aí Pelo menos eu diferente né Eu vim aí de uma sequência De três soifões É Cara É uma parada assim Cretina Cara É cretina isso aí É cretino demais Mas Isso não vai me fazer desistir não Tá Vou continuar firme e forte Aqui no servidor Vou tá sintetizando aqui O nosso queridíssimo Toshiro Olha aí Olha lá cara Tá na conta Duas estrelas Vai tá ajudando nos laços Mais do que isso Não é necessário Vou tá dando aquele fake Compartilhamento né Inclusive Era pra ter feito com o Biaka Também Mas acabei pulando ali Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Enfim Tá aí É Fragmentos De arma e tal Se põe minha mochila aí Nada demais Bem simples Aqui porque eu Tô economizando Tô economizando o máximo né Frague universal Eu não tô bem Mas pedra do despertar Eu tô bem sim Por que galera Como é que eu tô fazendo Qual o sistema Que eu tô fazendo Tá lembrando pra vocês né Não adianta Sair turnando o personagem Cara Cheio de estrelas Os dois personagens Que eu tô upando Que são dois personagens Que eu tenho certeza Que eu vou utilizar Até o endgame São a Inoue E aí vocês vão ver Que ela tá despertada A roxinha E só uma promovida Tá Não precisa mais que isso Sendo sincero Cara Se eu fazer mais que isso aí Vai ser um acidente Alguma coisa assim Muito Fora da curva Pra eu pensar diferente Mas não imagino Que eu preciso mais Do que isso aqui Despertar roxinho Vai Aqui E o Itico de aniversário Também Que eu também Já despertei aqui Ele e tal Tá despertando mais Eu acho que eu consigo Despertar roxinho Esse livro Eu consigo né Olha só Eu tenho quatro Como é ataque Eu vou tá guardando Cara Não acho tão necessário A Inoue e o Pay Porque se eu não me engano Os dois são de HP né Vamos ver aqui Eu Pay porque é de HP Esse Defesa e vida E aqui também Defesa e vida Então eles vão tá me dando vida E vida Isso ajuda a Inoue a curar Deixar ela mais resistente Obviamente Então por isso que eu deixei roxinho Enfim cara Basicamente é isso aí É A conta tá caminhando bem aqui Eu queria tá pegando Uma Yurizão Pra tá colocando no time No lugar do Komamura Como vocês sabem Time atualmente é Aizen, Toshiro, Matsumoto, Iti, Ginoi e Komamura A Nini Eu tenho ideia de utilizar Mas não vou tá upando ela agora Vou tá dando uma segurada Tá Aqui vocês veem tudo bonitinho A conta né Tô upando alguns personagens Pra Dourado Vou terminar aqui o loop Agora ao vivo com vocês Cara Antes de encerrar o vídeo Marley porque o loop Vamos lá Espírito exclusivo A vida de todos os personagens de técnica Aumenta 4% Beleza Então Não tá aí É Opa Achei aqui no melhorar Tá bem pertinho Cara Acho que eu vou conseguir agora Melhorar tudo Wage Já foi Faltaram 4 ali de energia só Top demais Aí já vou tá upando o loop Vou tá fortalecendo aqui o espírito exclusivo dele Mas antes disso Vou tá gastando energia aqui No nosso queridíssimo Toshiro Bankai Cara Sim Cara São dois bons que chegaram aqui né O Toshiro Ele vai tá aumentando HP de todo mundo E o Tessai Vai tá aumentando A vida de todo mundo Qual a diferença cara Vamos lá O Toshiro Ele vai aumentar HP Em todos os modos Tá A vida de todos os personagens Ela vai ser aumentada Em todos os modos Então Isso aqui vai contar Pra Guerra Kempache Vai tá contando pra tudo A vida de todos os personagens Aumenta 3% Então Bem legal No caso do Tessai Vai tá aumentando a vida de todos Em uma porcentagem maior Em vez de 3% Vai ser 5% Mas é só na arena O que não é um problema Inclusive Eu vou tá indo aqui no Tessai Já que meu objetivo principal É arena Aqui nesse servidor Tá comprando Gastando aqui essa energia Tá comprando 5 aqui né Cara Por muito tempo Eu não comprei 5 energia Nesse servidor Tá Economizei jades E Isso me custou Tá um pouco de level atrás O que não é também nada Assim absurdamente Acho que quando chegar ali No mid game Eu consigo equilibrar Mas por enquanto Eu tô nessa desvantagem Porque por muito tempo No jogo Eu não tava gastando Jades com energia O que é estratégia também Agora eu corro atrás Aqui comprando 5 Também não tendo de cabeça Nenhuma Deixa eu melhorar tudo aqui Vamos ver se a gente Consegue deixar ele roxo Ah tá Tem que aumentar o level Do personagem né E a gente já deixa ele No level 62 né Porque a gente sabe Que é o level que vai Tá chegando ali Opa 41 Vamos lá 43, 44 Vai, 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 vai Só vê 55, 56, 57 62 Isso aqui passa né cara Quem nunca passou isso aqui Vamos liberar aqui a constelação Vou aumentar a produção de ouro Nada demais Mas sempre ajuda E Melhorar tudo Vamos ver o quanto A gente consegue deixar ele Menino que tá com 524 de energia ali Vai dar pra deixar O roxo Acho que dá hein Roxinho Acho que já vai dar pra tá deixando Então basicamente isso Mas tô fortalecendo sim Os personagens Cara Não tô tão encasquetado Com Talpando Vários personagens Assim pra Amarelo Mais 2 Mais 3 Por quê? Porque a maioria ali Eu não vou tá utilizando Cara Mas eu vou ter que upar eles Da mesma forma Tô tentando desperdiçar O mínimo de recurso possível Olha aí A gente upou pra roxinho Boa Tranquilo Mais pra frente Eu upo mais Então Resultado legal Cara O vídeo Espero que tenha ficado bacana Espero que eu tenha dado Algumas informações Valiosas pra vocês Aqui eu vou tá fazendo Uma elite Só pra tá fazendo missão Eu já sei que tem missão De raid elite Então eu já deixo Uma garantida aqui Opa Fez E vou tá pegando O meu recurso aqui Do Toshiro Bankai Deixei ele Duas estrelinhas Tem direito aqui É uma besteirinha Sem card gold Mas já ajuda Beleza? Então É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Sobre o jogo Ou qualquer Marley Eu tô pensando em investir Em tal personagem Marley Eu tô pensando em investir Em tal personagem Deixa aí nos comentários Independente de você ser ou não Do servidor 845 Do servidor 810 Que a gente já fez Bastante conteúdo lá também Deixa aí nos comentários Não esquece de deixar o like Também cara Pra fortalecer o canal E caso você ainda não é inscrito Cara se inscreve aí Pra fazer parte da família Guerra às Games Beleza? Então é isso aí família Um grande abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou E falou E falou E falou